Eu não sou contra reformas, eu sou contra o reformismo. Como assim, Jones? Veja. Primeiro, modéstia à parte, eu acho que dos comunicadores da esquerda, no sentido mais amplo, eu sou, provavelmente, o que mais fala, por exemplo, de reforma da mídia. Sempre nas entrevistas, nas intervenções, nas interações mais diárias, no Instagram, no Twitter, em textos, eu tô falando de democratização da mídia. Percebe? Então, por exemplo, eu defendo reformas, eu defendo a reforma da mídia, eu defendo a reforma agrária, eu defendo a reforma tributária, que tribute lucros e dividendos, né, que desonere o consumo para a classe trabalhadora, que tribute os bilionários, que acabe com farra de paraíso fiscal, que combate a sonegação fiscal e por aí vai. Eu não sou contra reformas, não, nunca fui. O que a gente é contra? A gente é contra a ilusão de achar que dá para resolver todos os problemas fundamentais no capitalismo a partir de reformas. E a gente é contra restringir os métodos de luta a métodos reformistas. Porque o que é a lógica do reformista? O reformista, ele pensa assim, meu irmão, tem um problema aqui, tem um problema tributário. A estrutura tributária do Brasil é regressiva. O que é que a gente faz? Não, o único meio é eleger deputado e senador, fazer um acordão. Desse acordão, a gente vê se consegue aprovar um projeto de reforma tributária. O reformista, ele não consegue pensar em nada além disso. Percebe? Ele não consegue pensar como construir um consenso social na sociedade, na classe trabalhadora. Ele não consegue pensar em agitação e propaganda em prol de uma mudança no sistema tributário, em debate nos sindicatos, nos movimentos sociais, em luta de massas, em greve, em protesto, em passeata, em ação direta, em movimento de massas, enfim, que lute por essa bandeira. Ele vê a política apenas como a esfera institucional a partir de acordo de cúpula. Ele não consegue, inclusive hoje, a configuração do reformismo brasileiro, ele não consegue nem sequer pensar a articulação que deveria ser óbvia entre luta institucional e luta de massas. Que é assim, porra, eu quero aprovar a pauta. Mas eu não tenho o número de deputados suficientes pra aprovar essa pauta. Além de possíveis costuras políticas no parlamento, eu vou atuar como um vetor de mobilização das ruas pra aumentar a pressão na sociedade e pra fazer com que esses deputados que não querem votar a favor dessa pauta, dessa reforma importante, votem. Percebe? Ele não consegue pensar isso. O próprio Lula, inclusive, Lula dá seguidas entrevistas falando assim, não, eu quero aprovar isso, eu quero aprovar aquilo, mas que é um governo de esquerda elegeu deputado e senador. O Lula não consegue dar uma entrevista dizendo assim, ó, mesmo que a reiton tiver maioria, eu vou ser o organizador de um grande debate nacional que vai pra total projeto pra fazer com que a sociedade pressione um congresso. O Lula não consegue fazer isso. Percebe? Então, note, eu não sou contra a reforma, não. Nunca fui. Eu quero, inclusive, gostaria muito, meu irmão, muito de ver uma reforma da comunicação no Brasil. Pra mim, é uma pauta imediata. Eu gostaria muito de uma reforma da segurança, combatendo diretamente a política de militarização da segurança pública e de guerra às drogas pra reduzir o índice de mortes da população negra de forma imediata. Agora, eu critico, combato o reformismo que nega o papel da luta de massas na luta por reformas, que é cada vez mais rebaixado e que, na prática, não entrega reformas. E aqui, veja, aqui a gente entra no terceiro ponto. Gente, o que se chama de forças reformistas nunca fizeram reforma. Vamos pegar aqui o exemplo de Pernambuco. Gente, são 16 anos de governo do PSB com participação do PT, PCdoB e PDT. Qual foi a reforma que teve em Pernambuco, gente? Alguém pode dizer assim, ah, Jones, mas isso foi em Pernambuco. Massa, gente. São 16 anos de governo petista na Bahia com participação do PCdoB, do PDT, papapá, papapá. Qual foi a reforma que teve na Bahia? Reforma. Não é política pública, pá, importante, pá, que tem sua importância. Reforma. Qual foi a reforma que teve na Bahia? São vários anos de governo progressista no Ceará. Qual foi a reforma, assim, que teve? Alguém pode falar assim, pô, a política urbana do Ceará melhorou muito com a prefeitura da Louisiana e depois de Roberto Claudio. Dá pra debater isso. Se isso se aproxima de uma reforma ou não, se criou de tal modo, uma mudança na política urbana do Ceará, aliás, de Fortaleza, e na política de educação do Ceará, dá pra debater. Beleza. Mas, assim, também não tem facilidade de apresentar, né? Percebe? E aí, vamos lá, gente. Foram 14 anos de governo petista. Teve várias políticas públicas importantes. Tem uma, por exemplo, que eu sempre destaco e é pouco falada, que é a política de cisternas, né? Pro Sertão, pro Agreste e por aí vai, enfim, pras regiões de seca, que foi fundamental pra combater a seca, políticas como Bolsa Família. Mas o que foi que teve de reforma? E aí, veja, gente, reforma é uma coisa, a política pública é outra. Reforma é algo de um longo alcance que muda as estruturas de determinado setor e que tem um nível de mudança tão grande que é muito difícil de desmontar. Então, por exemplo, o SUS foi uma reforma na saúde. Há um antes e um depois do SUS, na saúde. Percebe? Tudo mudou. Claro, continua sendo um país capitalista e que tem a influência do capitalismo na política de saúde, é sério. Tudo bem, é verdade, mas toda a configuração institucional de como se organiza o setor da saúde no Brasil tem um antes e um depois do SUS. E aí vem vinte e tantos anos de neoliberalismo e o SUS não acaba. Fragilizado, desfinanciado, precarizado, do OS pra todo lado, do OSCIP, não sei o que. Verdade, mas não acaba. A criação da Petrobras, da Eletrobras, foi uma reforma fundamental na estrutura de gestão de ativos energéticos estratégicos para o país, como o petróleo e a energia elétrica. Aí vem ditadura militar, aí vem sucateamento do governo Sanei, vinte anos de neoliberalismo, o governo FGC tenta privatizar a Petrobras, não consegue, papapá. Estão aí ainda. O Paulo Guedes está tentando agora desmontar tudo. Mas tem um antes e um depois na política de gestão do petróleo e da energia elétrica no Brasil. Muda radicalmente as coisas. Política de direitos trabalhistas, CLT. Porra, tem um antes e um depois das relações de trabalho com a CLT. Aquilo foi uma reforma. Demorou setenta anos para ser destruída. Uma política como Bolsa Família, uma política de ampliação da entrada de jovens pobres nas universidades públicas, como no período do PT, são políticas públicas importantes, mas não são reformas. Porque, veja, não existe um antes e um depois na educação. Não houve uma transformação estrutural nas estruturas educacionais. Não dá para você falar que se criou uma nova dinâmica, um novo sistema, novas estruturas de educação. Mesma coisa com Bolsa Família. Não houve uma transformação radical da dinâmica de distribuição de renda e riqueza e da conformação entre as classes na apropriação de renda e riqueza no Brasil. Tanto foi assim, gente, que, veja, veio a Lava Jato, combinado com a política de austeridade fiscal aplicada pelo governo Dilma com o banqueiro Joaquim Levy, e aí depois o golpe com o Temer, que aprofunda a austeridade e a política liberal. E aí depois a eleição de Bolsonaro, que de 2014 para 2019, praticamente todas essas conquistas já foram destruídas. Um negócio que foi destruído, gente, em cinco anos. Gente, levou 70 anos para destruir a CLT. Gente, que estão há mais de 50 anos tentando destruir a Petrobras e a Eletrobras. Estão há 30 anos tentando destruir o SUS. Percebe a diferença de uma reforma para uma política pública? O nível de transformação, de mudança institucional, de mudança sistêmica, de configuração do setor, de uma reforma, é muito maior que uma política pública, por mais importante que ela seja. E veja, sem caricatura, ninguém está negando que é importante. Ninguém. Ninguém está negando que o Bolsa Família foi importante. Ninguém está negando que o Luz para Todos foi importante. Ninguém está negando que a política de cisternas para as regiões de seca foram importantes. Ninguém está negando que ampliar o número de vagas no ensino superior público foi algo importante. Mas isso não são reformas. São políticas públicas importantes, mas que não são reformas.